E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um novo tutorial para o ADAC Woodhawk. O nosso tutorial hoje, senhores, será de coordenadas de plano de voo. Eu já tinha feito um vídeo com plano de voo, mas através de Markpoint. Hoje vamos criar um novo, vamos criar um novo, repito, um novo plano de voo através de coordenadas. É, senhores, coordenadas. O bom desse plano de voo com coordenadas é o que você... Aqui você passa em cima de um ponto específico, se você quiser. Bom, o meu plano de voo inclui o seguinte. Vamos sair do nosso ponto de origem aqui, que é Vaziane. Estamos na base de Vaziane. Vamos passar sobre a cidade de Kishivale. Nós temos as coordenadas da cidade, porque ela é uma cidade importante. E vamos desembarcar na cidade de Kutassi. Na cidade de Kutassi tem uma base lá. Também temos as coordenadas dessa base. Por isso, vamos criar esse tutorial através de coordenadas de latitude e longitude. Bora lá, senhores. Vamos criar o nosso tutorial. Bora lá. Olá, estamos aqui no CDU. Opa, que bom. A luz está batendo de boa aqui. Isso é muito importante. O page aqui se vai passar para Apoint ou herpes. O split tip se vai passar para a mission. Vamos criar um novo Apoint. Vamos dar um nome para ele, né? Vamos colocar casa. Opa, casa. Aqui em cima nós dá um nome para ele. E aqui vamos começar com o novo Apoint, 7. Lembre-se bem, senhores. 7. Esse 7 aqui é muito importante. Estava 6 lá, porque tínhamos 6 pontos. O próximo ponto será 7. Bom, agora vamos colocar as coordenadas do nosso ponto de origem. Estamos na base de Vaziane. São 3 coordenadas. Elevação, norte e oeste. A elevação dessa base aqui é 14, 9, 3. Elevação, 14, 9, 3. As coordenadas aqui é 41, 3, se não me engano, 7, 7, 3, 3 para o norte. Oeste é 0, 45, 0, 45, 0, 16, 3, 3, 3 para oeste. Beleza? Três coordenadas. Vamos passar para o próximo ponto, o Apoint, né? Lembre-se bem, a cidade de Kishivali. Depois vamos dar um zoom lá no mapa para ver se as coordenadas estão certas. A elevação dessa cidade é 2, 7, 7, 6. Elevação, beleza? As coordenadas dela é 42, 13, deixa eu ver, 800 para norte. Oeste e oeste dessas coordenadas é 0, 43, 0, 43, 58, 200, 216. Já estou até decorando essas coordenadas. Enter. Beleza, né? Vamos passar para o nosso ponto de Apoint. O Apoint final, no caso, a nossa ponte onde nós vamos pousar, que é a base de Kutassi. A elevação lê é 14, 14, 8, 14, 8, isso mesmo. As coordenadas lê é 42, 42, 10, 42, 10, 650 para norte. O Oeste lê é 0, 42, 0, 42, 2, 8, 6, 6. Beleza, três coordenadas, três pontos. Lembre-se bem, esse tipo de coordenadas é quando você quer passar em pontos específicos no mapa. Através do Markpoint, você sai dessa base e vai direto para outra base. Também funciona, só que esse processo aqui é mais preciso. Vamos mudar o nosso page para up. Vamos acessar nosso plano de voo. Vamos dar um nome para ele. Deixa eu ver. Vamos colocar Félix, né? Já que é eu que estou criando. Félix. Beleza. Vamos acessar ele aqui. Vamos deixar aqui manual e vamos selecioná-lo. Bom, o nosso ponto de origem vai ser 0, deixa eu ver se isso mesmo, exato, 0, neste, depois 7, neste, depois 8, deixa eu ver se vai dar certo, 8, prontinho. Bem, senhores, aqui temos ponto de origem, ponto de passagem e ponto final. Com essas três coordenadas exatas, podemos criar o nosso plano de voo de coordenadas de latitude e longitude. Mas lembre-se bem, você tem de estar parado em uma base, senão esse processo não dá certo. Vamos passar aqui para o plano de voo e vamos conferir aqui. Olha o nosso zoom aqui. Olha, três pontos, senhores, aqui. Espera aí, espera aí. Vou só dar um zoom aqui. Para vocês conferirem. Mais para cá. Vaziane. Essa parte aqui no mapa, a resolução é baixa demais. Aqui, estamos saindo de Vaziane. Vamos passar no ponto específico do mapa, que é... Vamos subir aqui. Eu acho que a pronúncia da cidade é esse mesmo. Kistivali, se bem que isso é russo, né? Vamos dar um zoom aqui. Aqui, as coordenadas certinhas. Acho que a pronúncia é esse mesmo. Kistivali. Vamos reduzir aqui. E o nosso ponto final de pouso, uma coordenada precisa, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser cutace. Está vendo aqui? Beleza, senhores. Com esse sistema de coordenada, fica preciso, né? Desde que você esteja parado na base, você está criando um novo plano de voo através de coordenadas latitude e longitude. Vamos zerar aqui. Vamos zerar aqui. Beleza, senhores? Entendido? Aqui, você volta para o display up, a point. E aqui, aquela configuração que vocês têm costumo de ver. E aqui, continua a mesma coisa, o nosso plano de voo. Vamos dar uma zerada aqui. Beleza? Esse é o tutorial criado através de coordenadas latitude e longitude para plano de voo. Criando um novo plano de voo através de coordenadas latitude e longitude. Espero que tenham gostado e seja útil para os senhores. E esqueçam, por favor, não esqueçam de clicar no joinha lá do vídeo. E, por favor, assine o canal. Falou, pessoal. Fui! Fui!